Sentindo vibes de que eu vou, vou tomar Vibes de que Ele pegou a arma, eu não O Bill tomou O cara jogando de Apple, mano Fala amigo Tudo bem com vocês? Tá bom Seu tá bem, eu tô muito bem Perdi, né? Tem um cara aqui, eu dancei Come Ixi, aqui ele tá nervoso com alguém lá embaixo Tá reclamando Tá chateado com alguém Com quem é, eu não sei Mas ele tá chateado Alguém deve estar tentando falar com ele Ele não tá deixando Esse lugar tá tenso? É, mano A gente deu sorte que a gente pegou essa SMG, tá ligado? É muito RNG, mano É muito aleatório Esse drop aqui, velho Muito aleatório Taudade de carros O povo tá caindo o quê? Não entendi Na verdade, a gente tem que fazer um lobbyzinho do Trahad, né? Pelo menos umzinho Daqui a pouco a gente faz Cara, esse é um player Era um player, mano Achando que era um bot Porra, era um fofo, mano O Elon Musk postou um X Que ainda está vendo Usa a intro do vídeo Do Nerf e do Jetpack E só vai cair o X Quando ele terminar de ver Ou seja, ganhamos Nunca cair A KKKKK Patre B Ué, mas obrigado, mano Nossa, não vai Não, não vai acabar nunca Não vai acabar nunca Ó, deixa eu ver Esse é baixo Ele estourou meu vidro? Não, né Deixa eu ver aqui O que mais que vocês mandaram? Deixa eu ver na ordem que tava lá Oi Patre, você não tá ligado? Oi, Patre Fala Oi Oi Oi, chat Estamos vivos Oi Oi, Patre Ainda estamos vivos Patre Rumo à Vitória Royale Tá usando VPN Jacareca vacila Vira bolsa de madame Que que é isso? Outro mandou shalom Fala, galera Meu nome é Patriota Meu Deus do céu Depois eu continuo vendo Vem um salve Ah, o pessoal já tá acostumado, né? Já sabe já Nossa, de salve É, eu juro Alguém mandou isso ali Tava olhando Eita, caramba Não Ô, ô, galera Pedema Nossa, velho Eu fiquei demorando ali, cara A safe fechou Em cima de onde eu ia Ver se tem a jetpack sobrando, velho Ah Ah, eu não vou subir ele, não Galera Queria falar nada não Mas a gente se lascou, tá? Sinto eu Que a gente se lascou Tem um jetpack aqui, ó, mano Ô, meu Deus Eu acho que eu vi o ruim atirando pra cá, mano Pior empresa Pô, mano Normalmente a Epic faz aquela pra nós, né, mano Mas agora eles não tão querendo Vou roubar o drop de alguém ali Que deve ter No meu drop lá Que tentaram roubar Tinha um jetpack Então no dos outros tem que ter também Rolamento Desviei da bala Precisão total A gente tá sem mira Nossa, a gente tá muito mal nessa aqui Essa aqui, meu irmão Essa aqui vocês podem preparar Que vai vir Pegou o drop Pegou o drop, ele Ah, tem um cara lá em cima E ele tava escondido ali embaixo E tinha um cara atrás de mim Ah, mano Eu vou É que, pô Eu ter que dar um outplay Nesses caras aqui em cima É complicado demais, mano São três players Um tá voando, ó Tá fugindo ali Tá correndo pra caraca Acabou de matar Tá? Tá, tá? Tá? Tá, tá? Tá, tá? E aí Tá, tá? Vamos lá. Mano, por que que não tá usando o bagulho direito, velho? Ah, era um bot aqui. O bot quase matou, velho. Algo me diz que esses caras tão tretando entre si. O bot ali, deixa eu só ver como é que tá a situação. Ele me viu. What? O som da água é bonito. É gostoso, hein, mano. É bom. Aquele som bom. Tiro bom. Mas... Trocarei. Se bem que acho que não... Tá de pente estendido. Entre um e outro, eu vou com essa aqui, vai. Ó o cara, mano. Tiro bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abaixo tem um Tinha mesmo Era um bot mas... Pegou o medalhão Parece que ta correndo Ta aqui em cima, eu só não tenho mira né O outro ta do outro lado Onde será que esse cara ta velho? Ele ta aqui Não sei se vale a pena eu tentar subir nele ali Ficar sem o meu dash Olha ele lá, ta ali Qual que era a pump dele? Não é normal Não O cara nem viu nada velho É os guri? É os guri É os guri O cara deve ter alguém aqui em cima velho Cara deve ter alguém aqui em cima velho Olha o cara indo pro bunker velho Tem um carro do Rocket League aqui Eu vou pegar esse carro Não pode ter alguém escondido aqui Me meter bala Que barulho foi esse? Caramba Caramba Doideira velho Doideira velho Cara vou te falar um negocio Eu nem vou levar esse aqui To vendo ele Ué Aí ele se perdeu Aí ele se perdeu O cara foi vindo Ele já veio Ele já veio No carona velho Pra atirar na gente Tá ligado? Não entendi nada Tomou tiro Adiantei Quebrei o vidro de onde ele ia Puxar pro piloto E tá bom Vamos tirar a glória Cara eu não sei vocês Mas eu to sentindo um cheiro de glória perdida tá? Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Aaaaah Aaaaah Droga mano Eu não sei quanto é que é o tempo disso galera É quarenta e cinco segundos? Um minuto? Eita Alguém morreu Eu nem vi É quarenta e cinco segundos? Ah Mas acho que não vai tá lá em cima não mano Tô achando que é bot velho Já era pra gente ter visto esse cara já Ninguém Tá com cara de bote travado Exatamente A gente perdi dessa distância aqui Ele não consegue me matar Dar tanto dano Mas se ele tiver aqui ele consegue me dar muito dano Ah ali ó Todo travadinho andando Todo travadinho andando Eita bote Vem Vem Ah, mano Acho que eu vou fazer aquilo que vocês falaram, mano Vou ficar parado num cantinho escondido Deixar todo mundo se arrebentar E depois a gente vê o que acontece Obrigado a todo mundo que tá assistindo o chat Patrick, o thank you It's very, it's very Very much